Aplausos 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 Ei, velho, ela é o que? Ela é irmã assim, olha. Ela é irmã assim, olha. Com raibu. Com raibu. Com raibu. Embaixo de tabela. Que bom, Antônio? Que bom, meu filho? Que bom, Antônio? Que bom, Antônio? Parabéns. Muito trabalho. Esse é meu de novo. O Silvio, você joga? Não, mas foi então. O que é que ele vai? 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 Tá bom, Sérgio? É. Tudo bom, Zé? Muito. Obrigado. 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 Um sorrisinho falso para o papai aí. Copinha. 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 Puto. Um sorrisinho falso. Celso, o que é isso do pescoço? É isso. Hein? Tchau. Quebra. É? Péus do pescoço. Pública. Péus do pescoço. Péu Next known asSeio Deus. Péus do pescoço. Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Amém